No NBR Entrevista que estamos preparando, vamos falar sobre como anda a indústria de defesa no Brasil, que é um segmento que vai muito além da produção de armamentos, é um segmento importante, com várias oportunidades, principalmente no ganho de conhecimento. E para gravar o programa, a gente veio até a quarta mostra BID Brasil, que é a maior feira de defesa e de segurança do país. E olha, aqui tem de tudo, eu estou dentro de uma réplica do caça Gripen, que é um caça sueco, que vai substituir a frota de aeronaves da FAB. Mas aqui tem de tudo, tem veículo blindado do exército, eu vou mostrar ali para vocês, é o cascavel, tem uma réplica do primeiro submarino nuclear a ser desenvolvido pela marinha, tem satélite, roupa com camuflagem especial, enfim, tem de tudo. E o mais importante é que é de produção nacional. Sobre esse assunto e outros assuntos também, a gente vai conversar com Flávio Basílio, que é o secretário de produtos de defesa do Ministério da Defesa. Então eu espero você na NBR, sexta-feira, às 18h30. Até lá!